Hora de fazer economia na copos.com, você vai fazer aquela mesa aposta, tá cheio de novidades pra você, em pratos, suplá, tem lugar americano, ó, novidade pra você em pratos, você tem toda a linha, novas cores, tamanhos, gente, você vai arrasar na decoração, e olha as sugestões pra você aproveitar, você adorou esse prato azul? Vem cá, ó, o prato sobremesa R$ 22,90, o raso R$ 29,90, se você quiser a linha de melamina, que também acabou de chegar, ó, você tem bol a partir de R$ 39,90, e toda a linha pra você conhecer, mais novidades, panelas, tem vários modelos, tem esse conjunto que tá numa promoção bem legal, revestimento cerâmico, tampa em vidro, R$ 399,90, parcela no cartão, tem tudo pra você aproveitar, na hora de servir, aquele queijo com delicioso vinho, tem esse modelo aqui, ó, esse conjunto para queijo R$ 14,90, e tábua, a partir de R$ 19,90, tem vários tamanhos, paredão de utensílios, sempre com novidades pra você aproveitar e fazer economia, quer vidro, você que tem cerâmico, ah, olha só, murano, tem aquela coisa linda pra você aproveitar, tá muito em moda o filetado a ouro, copo baixo R$ 19,90, copo alto R$ 22,90, e o bico de abacaxi R$ 12,90, tudo num lugar só que tá aberto todos os dias, Costabile Comenale, 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, essa é a Copos.com, uma loja incrível pra você aproveitar, é presentes com preço atacado e você faz economia, corre pra cá pra montar a sua mesa!